O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, concedeu liminar em habeas corpus para uma mãe que cumpria prisão preventiva acompanhada pelo filho de apenas 47 dias de vida. De acordo com o processo, a grávida e uma outra mulher foram flagradas com itens subtraídos de um estabelecimento comercial, avaliados em cerca de R$ 2 mil. Foi decretada a prisão preventiva de ambas e, dias depois, o bebê nasceu. No habeas corpus, a Defensoria Pública do Paraná alegou que as duas mulheres, por serem mães de crianças menores de 12 anos, teriam direito à prisão domiciliar. No Superior Tribunal de Justiça, o vice-presidente da corte, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, concedeu apenas à mãe lactante o direito de aguardar o julgamento do habeas corpus em prisão domiciliar. Segundo o ministro, ainda que o Código de Processo Penal deixe a cargo do juízo decidir sobre a prisão domiciliar para mães com filho de até 12 anos ou com deficiência, ou ainda para gestantes, a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que, salvo determinadas exceções, o benefício deve ser concedido às mulheres em prisão preventiva que estejam nessas condições. A decisão liminar foi negada a outra presa, devendo a análise do pedido de revogação da prisão preventiva ocorrer no julgamento do mérito, que caberá à quinta turma do STJ, sob relatoria do ministro Joel Ilan Passiornik. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti